Olá, a partir de agora você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A partir das 18 horas nós defendemos aqui todos os direitos que nós temos. Então, se você quer aproveitar e saber alguma coisa do direito que você tem, você escreve para nós e é muito simples escrever para nós. Basta que você use o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então use o nosso WhatsApp, com esses dois endereços vocês podem perguntar à vontade aqui. Não precisa nem ser para o programa do dia, pode perguntar para qualquer dia, qualquer programa que nós apresentamos aqui. Se você quer assistir esse programa ao vivo, então você já sabe, fica no dia do programa, você quer ver um programa, por exemplo, hoje, que é do Consumidor do Direito do Trabalho, então você clica ali no site da TVE, você clica em TVE ao vivo e já pode assistir o programa tranquilamente. Quero agradecer a equipe técnica da TVE que nos mantém no ar durante toda essa pandemia que já está acabando. Felizmente estamos acabando com a epidemia. Hoje nós vamos tratar, como eu disse, do direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor Paulo? Como vai, senhor? Tudo ótimo, Machado. Boa noite, boa noite ao pessoal de casa. É sempre motivo de muita satisfação retornar aqui, Machado. A satisfação é sempre nossa, professor. Então nós estamos aqui exatamente para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Ainda melhor que o senhor para esclarecer as dúvidas de direito do trabalho. Como é que foi a nossa aba, professor? Graças a Deus, Machado, a Associação Brasileira de Advogados, esse ano completa 20 anos de existência, Machado. São 20 anos integrando advogados no Brasil afora. E esse ano teremos já, estamos programando a convenção que será em agosto, onde nós pretendemos reunir milhares de advogados no Brasil. Aliás, está as convidadas já de antemão, não é, Machado? São tantos e tantos anos fazendo e conduzindo o consumidor em pauta que os conhecimentos jurídicos do amigo certamente são maravilhosos. Então será um prazer tê-lo como nosso convidado. Tem muita gente que me encontra na rua, doutor Paulo, e me chama e diz assim, olha, o que o senhor me explicasse, aquilo assim, assim, assim. Digo, senhor, eu não sou advogado. Como o senhor não é advogado? Digo, não, eu sou apenas o apresentador, sou jornalista, quem responde são os advogados. Mas tem alguma coisa que eu confesso para o senhor que eu já sei também, né? Eu imagino. De muitos e muitos anos. Eu imagino. Machado, eu completo agora esse ano, na metade do ano, cinco anos de TVE junto contigo. Aliás, aprendi os meus primeiros passos, né? Dar entrevista na TV foi junto contigo. Me lembro desde aqueles primeiros ensinamentos. Então imagina os conhecimentos jurídicos que conseguisse adquirir ao longo de todos esses 19 anos. É. Então, realmente, não é pouca coisa. A gente aprende um pouquinho. Doutor Paulo, vamos lá para as perguntas, então. A primeira pergunta é de um anônimo. Ele diz o seguinte, Eu tenho um processo contra a empresa onde eu trabalhava e fui demitido. Agora vou retornar ao trabalho judicialmente. E eu quero dar uma pausa no processo. Eu posso? Pergunta ele. E diz mais o seguinte, É o único programa na TV que só tem profissional. Parabéns a todos. Muito obrigado, telespectador. Puxa vida. Os profissionais aqui sou eu no jornalismo e cada um na sua área. Como o doutor Paulo hoje vai falar sobre direito ao trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso anônimo pelo carinho, né, Machado? E parabéns pelo seu retorno ao trabalho. Bom, mas respondendo especificamente a sua pergunta, a resposta é não. Não é possível dar uma pausa no seu processo. Mas o senhor pode desistir do processo. Mas o senhor tem que levar em consideração que, pelo que eu entendi da sua pergunta, você foi reintegrado no seu trabalho por conta do processo. Ou seja, o processo de reintegração, ele já teve o seu objetivo e foi atingido. Então, o seu advogado certamente vai lhe cobrar por isso, pois o processo ele teve êxito. Converse com o seu advogado, caso queira desistir do processo, quanto que você tem a acertar com ele, né? O que nada impede também de ser despedido no futuro. E se esse seu processo tem outros pedidos, que ainda pode ser que estejam em andamento. Então, o melhor caminho, converse com o seu advogado. Temos a pergunta aqui da dona Lourdes, e ela mora em Canoas. Ela diz o seguinte, por causa da atual situação econômica do país, a empresa onde trabalha reduziu o salário dos funcionários. Só que não houve redução da carga horária. Essas duas situações são legais? Se não são ou se são, o que podemos fazer? Dona Lourdes, é claro que não. Trata-se de uma alteração contratual lesiva. A empresa não pode unilateralmente diminuir o seu salário com a mesma jornada. Na verdade, é um absurdo. E salário tem cunho alimentar. Então, a empresa não está agindo corretamente. O que a senhora pode fazer? A senhora guarde comprovantes. Comprovantes que houve redução salarial. Muitas vezes a empresa deposita na conta do funcionário. Então, guarde esses extratos da conta. Se o pagamento é em mãos, tem que ter um recibo. Que o valor é diferente daquele que era pago anteriormente. Porque não está certo. Então, guarde esses comprovantes. Futuramente, pode desingressar, sim, com uma ação trabalhista para reaver esses valores que hoje são pagos a menor. E também, como é uma falta grave, Machado. Ou seja, a empresa mexer no salário do funcionário, reduzir o salário do funcionário é considerada uma falta grave do empregador. Ou seja, é possível, sim, ingressar com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho por conta dessa falta que é redução salarial. Não pode. Temos a pergunta aqui do senhor Antônio. Ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Parece o serviço como jardineiro em uma casa. Fiquei sabendo que sou considerado empregado doméstico. Confere essa informação e que direitos eu tenho? Pergunta o Antônio, doutor Paulo. Seu Antônio, sim. Quem trabalha com jardinagem no âmbito doméstico é considerado empregado doméstico. Muitas vezes isso causa estranheza, Machado. Porque existem cuidadoras que são técnicas em enfermagem que ao trabalhar em âmbito residencial domiciliar a anotação na sua carteira é do empregado doméstico. Sim, todo o trabalhador que trabalha no âmbito doméstico é empregado doméstico. Bom, quais os direitos que o senhor tem? O senhor tem direito ao controle de jornada. O senhor tem aquela mesma jornada constitucional que vale para os demais empregados de carteira assinada. O senhor tem direito a férias, décimo terceiro. Pagamento de horas extras, caso o senhor faça horas a mais além do normal. Essas horas extras, inclusive, o empregador tem que registrar, Machado. Esse controle de jornada, o ponto, é obrigatório para o trabalhador doméstico. Vai ter benefícios previdenciários. Todos os benefícios que os demais empregados têm, o empregado doméstico também faz uso. A próxima pergunta é de uma pessoa que também pede para não ser identificado. Vamos lá para a pergunta da anônima. Devo sair em licença maternidade em pouco tempo. Meu chefe quer que eu volte ao trabalho um mês após o parto, pois precisa de mim na empresa. E essa pessoa anônima quer saber se ele pode fazer isso ou então o que ela deve fazer, professor? Que situação complicada que a nossa anônima está tendo. Fruto, não é, Machado? Da eficiência profissional, que ela deve ser uma profissional fantástica. Mas esse momento é importante para que você tenha atenção para o seu neném. Dessa forma, a licença maternidade no mínimo é de 120 dias e para muitas empresas que são registradas no programa Empresa Cidadã é de seis meses. E esse período é extremamente importante para que você possa concentrar as atenções no seu neném, que depende muito de você. Bom, o que fazer? Converse com o seu chefe, explique que nesse momento você precisa dar atenção para o seu neném que é vulnerável e que assim que você retornar e dar licença à maternidade, você vai voltar a brilhar na empresa, a estar disponível para a empresa, vai fazer o seu melhor. Mas esse momento é o momento do seu filho. Tem uma pergunta aqui da dona Ana, que mora na cidade de Grava, Taí. Durante a pandemia e até agora, tenho trabalhado em uma casa. Tenho trabalhado em casa. Utilizo meu computador, gasto minha luz e, além disso, uso meu celular para trabalhar. A empresa não deveria repassar algum valor por esses gastos? Deveria, doutor Paulo? Com certeza, Ana. O trabalho em home office, ele tem alguns requisitos e ele tem que estar por escrito. Então, veja se a empresa, ela estabeleceu um contrato verbal apenas, mas é importante que esteja por escrito. E que também haja uma previsão para que as despesas oriundas do trabalho, elas sejam ressarcidas, pelo menos em parte, pela empresa. porque tu não podes dar economia para a empresa por estar em casa, não gastando luz, não gastando outras verbas e também, ao mesmo tempo, usando o dinheiro do teu bolso para subsidiar o trabalho da empresa. Então, não está correto, mas converse com o seu chefe, converse com o RH da empresa de uma forma amistosa e certamente vão encontrar um caminho. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequeno. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias, e eu fiquei curioso com uma coisa que eu vou perguntar agora para o doutor Paulo. O senhor está em casa ou está no escritório, doutor Paulo? Estou no escritório, Machado. Ah, está no escritório. Bem que eu notei que o cenário era um pouco diferente, não é, doutor? Mas... Em casa, em casa tem uma biblioteca e aqui também, não é? Aqui é um pouquinho menor, Machado. Está certo. Mas é sinal de que o doutor Paulo lê uma barbaridade e trabalha também, porque os livros do doutor Paulo são todos praticamente livros técnicos que ele usa para se esclarecer cada vez mais aos nossos telespectadores. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Ele diz o seguinte, Sofri um acidente e estava indo para trabalhar. O ônibus onde eu estava bateu em um carro e como eu estava em pé, acabei caindo e quebrando um braço. Isso é considerado acidente de trabalho? Que direitos eu tenho? Pergunta ele, doutor Paulo. Que bela pergunta do nosso anônimo. A própria contextualização, Machado, da pergunta já dá a resposta. É um acidente que ocorreu no trajeto para o trabalho. Ou seja, é um acidente de trajeto que também é considerado equiparado a um acidente de trabalho. Isso pode ocorrer tanto na ida para o trabalho quanto na volta para o trabalho. Pode ser de ônibus, que é o caso da pergunta. Ele pode ser um acidente que ocorra no veículo próprio, no deslocamento para o trabalho. Olha, eu vou para o trabalho de bicicleta, como acontece em muitas regiões, inclusive do Rio Grande do Sul. Teve um acidente, também é acidente de trajeto. E quais os direitos do trabalhador nessas situações? A empresa vai emitir a CATE, a comunicação de acidente de trabalho. O trabalhador vai gozar de uma certa instabilidade no retorno. Tem direito ao auxílio-doença. É uma série de direitos que cobrem esse acidente de trajeto. Para ter esse tipo de direito que o senhor falou, doutor Paulo, o funcionário precisa ser seletista ou não? Sim, sim. Ele tem que ter a carteira assinada pela CLT. Tá bom. Vamos então à pergunta do senhor Nereu, que mora na cidade de Viamão. Durante muitos anos, sempre tirei férias e nunca pedi adiantamento de salário. Recebia um terço de férias. Agora, o empregador está obrigando, de forma compulsória, a receber o adiantamento. Isso é legal? O que diz a CLT sobre esse assunto, doutor Paulo? Senhor Nereu, na verdade, eu não entendi muito bem a sua pergunta. O adiantamento de salário, eu entendi uma parte que o senhor disse que o senhor recebia um terço. Na verdade, o senhor tem que receber o adiantamento dois dias antes das férias, porque adiantamento de férias é o seguinte, o trabalhador trabalha um ano, depois ele tem as férias, ele tem uma pausa de um mês. Esse valor das férias, existe a pausa e existe o pagamento, que é feito até dois dias antes do senhor entrar no período de férias. São pagas as férias, mais um terço do período das férias. Eu não sei se o senhor se refere ao décimo terceiro, que é adiantado. Então, se o senhor puder refazer a pergunta, eu lhe agradeceria. O doutor Paulo, ele diz aqui que ele recebia um terço de férias e só, ele nunca teve adiantamento de salário nenhum. Ele só recebia um terço de férias. E agora o patrão quer que ele receba o adiantamento. É, então, porque foi uma das interpretações que eu tinha feito, Machado. Se essa pergunta, especificamente isso, o seu patrão nunca pagou as férias, ele deverá pagá-las em dobro. Todos os anos que não foram pagas as férias, mais um terço, vai ser feito o pagamento em dobro por uma punição que a empresa não cumpriu a legislação. O correto é o pagamento integral das férias de forma antecipada, mais um terço que é realmente para o trabalhador poder usufruir aquele período de desconexão. Então, nesse caso, provavelmente a empresa queira estar ajeitando aquilo que estava errado, mas nada impede de você buscar na justiça depois aquilo que não está pago corretamente. Mas me diga uma coisa, doutor Paulo, deixa eu, eu sou curioso, eu gosto de dar meus pitacos aí só para ficar sabendo também quando me perguntam. o empregador é obrigado, o funcionário é obrigado a pegar esse adiantamento ou pode pegar o valor inteiro das férias? Mas é que o adiantamento, essa é a questão das férias. O senhor está perguntando do décimo terceiro das férias, Machado? Não, eu quero saber se as férias têm que ser pagas integralmente ou pode ser pagas com um adiantamento, por exemplo, o cara ganha mil reais e recebe 500 de adiantamento, pode ser ou não? Não, não, elas são pagas integralmente, Machado. O que ocorre muitas vezes é o seguinte, existem três formas de serem pagas as férias, de forma integral que é o adiantamento, então recebe o período todo de férias de uma única vez, existe a possibilidade de que o trabalhador venda 10 dias de férias, então existe o pagamento de 10 dias das férias por parte da empresa, o funcionário usufrui 20 e existe o parcelamento que as férias podem ser parceladas em até três vezes, aí elas são pagas de forma parcelada, agora as férias gozadas integralmente elas são pagas integralmente, não é feito um adiantamento, é pago integralmente, existem empresas que fazem de formas diferentes esse pagamento, mas não está correto. A pergunta agora é do senhor Nilson, ele mora na cidade de Guaíba. Nos últimos 10 anos trabalhei sempre no horário noturno, na empresa onde eu estava lotado. Há um mês recebi a informação de que vou ter de trabalhar agora em horário diurno. Vou perder o adicional noturno que acabou fazendo parte do meu orçamento, teria algum direito em manter esse valor, pois seria como uma incorporação no salário? Seu Nilson, infelizmente não. O que ocorre? Por que não? Porque o adicional noturno é um adicional salarial que é pago em virtude de o senhor trabalhar num período mais desgastante do dia que após as 22 horas. Então, a jornada noturna é muito mais desgastante que a jornada diurna. Então, como a jornada diurna é mais benéfica para a sua saúde, o senhor passa a ter o benefício da jornada que é menos desgastante pelo próprio ritmo biológico e o senhor não tem a percepção desse adicional noturno. Infelizmente, ela pode ser feita essa alteração porque ela é benéfica para a sua saúde. E tem gente que gosta de trabalhar à noite, não é, doutor Paulo? Tem gente que prefere muito trabalhar à noite e isso realmente é um desgaste terrível para a saúde da gente. E todo adicional, Machado, todo adicional é um pagamento em virtude de alguma dificuldade. Por exemplo, aquele trabalhador que trabalha num ambiente insalubre, ele tem um adicional de insalubridade, perigoso, periculosidade e assim por diante. Por isso que esses adicionais, eles são feitos em virtude do desgaste. A pergunta agora é de um outro anônimo que diz o seguinte, meu chefe me apresentou uma carta de advertência, mas recusei a assinar, pois não concordo com as alegações que ele deu. Posso ser demitido por não ter assinado a tal carta e o que que eu devo fazer? Excelente pergunta do nosso anônimo. Pode ser demitido porque não assinou a carta? Pode. Aliás, pode ser dispensado por qualquer motivo, inclusive esse. Só que não pode ser desligado por justa causa, e esse é o ponto da advertência. Primeiro, o que é advertência? A advertência é quando o empregador comunica ao empregado que algo não está correto, que ele está em desalinho, em desencontro com as normas da empresa. Então, existe, por exemplo, a advertência verbal, que é a primeira forma que a empresa tem de chamar a atenção do funcionário, como a advertência verbal, ela pode ser por escrito, que é o seu caso, o senhor não é obrigado a assinar, aí a empresa vai chamar duas testemunhas para que assine. A advertência verbal, ela tem a função disciplinadora e para deixar ciente o empregado que alguma coisa não está certa. Quantas advertências por escrito tem que ter para dar uma justa causa? Não existe um número, existe uma lenda, são três, existem empresas que adotam, na terceira vai a justa causa, mas pode ter quatro, cinco, dez, não existe uma regra na lei que diga isso. Se o funcionário conseguir insistir no problema, pode ser feita uma suspensão em seguida a justa causa, mas dependendo da gravidade pode ser dada a justa causa diretamente, mas se você não concorda, não assine e é feito uma, duas testemunhas dão a assinatura como comprovando e segue o trabalho normal. Doutor Paulo Dias, tive um prazer muito grande em tê-lo aqui, mais uma vez participando do nosso consumidor em pauta. As perguntas, quando eu digo aqui, nós defendemos todos os direitos que nós temos, o senhor é um exemplo disso, veio aqui hoje defender os direitos trabalhistas que nós temos. Muito obrigado, doutor Paulo, um abraço para o doutor Diego. Um abraço, Machado, um abraço para o pessoal de casa. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui, vou apresentar mais um consumidor em pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música Música